Olá pessoal, então voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo e nisso aqui vamos mostrar que uma forma que foi usada várias vezes em outro pilar, como é um material bom, a gente não pode também estar estragando a material, dá para poder fazer uma reciclagem nela, então vou aqui preparar ela aqui para fazer uma coluna, uma forma daquelas colunas lá daquela rampa lá onde eu estou confeccionando lá, essa caixa vai ser cortada no meio, vai ter que fazer várias adaptações nela aqui, que é para poder encaixar lá onde ela vai descer uma faixa na parede, talvez pareça uma coisa simples, mas ao mesmo tempo não é simples, porque é a mesma coisa de uma costureira, pegar uma roupa aqui já está pronta e desmanchar aquela roupa para poder fazer, transformar em uma, assim, é bem por aí né, dá para vocês entenderem, então vou mostrar esse processo aqui, como vou estar aproveitando essas formas aqui, também tem essa outra parte aqui, essa outra parte aqui também vou aproveitar, aproveitando elas todas para poder fazer essa caixa para colocar naqueles pilares lá, ok? Então, eu já fui lá em cima, já tirei a medida lá né, essa da parte que vai ser encaixada na parede né, que no caso, no caso, a medida assim né, aqui no caso seria a parede, e aqui eu preciso de um metro e dezessete e meio para encaixar na parede de um lado, como é uma rampa que eu vou estar fazendo, que eu estou fazendo lá né, o pilar, um metro e quinze a parte de baixo, que ela vai descendo, aí eu vou fazer, vai ser esse corte aqui que vai encaixar na parede lá, então né, depois de ter conferido a medida né, eu já estou ciente que esse lado aqui vai ficar com dois metros e três né, já que nossa forma aqui vai ter três metros ezessete de altura, está toda conferida ali né, esse outro lado aqui, é o lado da inclinação né, ela vai ficar com dois metros, ponto meio centímetros né, é o lado dessa lateral aqui, onde vai ser encaixada na parede, essa forma aqui está em perfeito estado, não vou precisar mudar muita coisa, essa greda que está aqui, a outra parte vai montar, esse onde ela vai acabar sumindo essa ponta aqui né, uma das laterais que vai ser usada será, uma dessa aqui né, ela dá 20 centímetros né, já que nossa fórmula vai ter 20 por 40, aqui eu vou aproveitar uma dessas aqui né, que só basta fazer a limpeza né, direitinho, para o próximo concreto novo não grudar nisso aqui né, vamos fazer a limpeza e aplicar um produto, desmol por exemplo né, para ficar fácil para desformar. Aqui agora acabei de cortar essa parte aqui né, essa vai ser uma das, nessa lateral aqui vai ser encaixada lá na, na parede, depois vai ser tudo limpado né, como já falei né, cortar agora a parte daqui para, quer dizer, transformando a madeira velha em uma forma nova. Aqui né, o próximo, o próximo passo aqui agora foi montar uma, as forminhas né, já cortaram uma em cima da outra né, aqui eu coloquei aqui agora né, agora eu só vou tirar para, para pregar. E aí assim a gente vai com, vai montando essa parte aqui que está ficando vaga a parte da parede né, como eu falei, aquele madeirinho silêncio aí, dá uma tirada nele, para poder aumentar um pouco né, já que nossa fórmula aqui é 3 metros e 17, e vou mostrando aqui o passo a passo. E na obra né, toda, toda madeira é novamente, reutilizada novamente né, só transformar, mudando ela novamente né, desmanchando, consertando, dá para você reaproveitar toda a madeira. Aliás, 90% da madeira que você usar, toda é reaproveitada. Então né, que agora essa parte dessa, da forma que está, está confeccionada essa parte, como é uma madeira, usada né, está aqui suja aqui de, de, suja, suja né, primeiro o próximo passo é assim, se eu usar uma, uma escova de aço, uma escova de aço, você vai estar, formando ela né. Para estar tirando também, tirando essa, esse excesso, aí tirando o excesso, estou fazendo aqui, estou sem a máscara, depois que eu coloco a máscara dentro, estou só explicando como é que é, para fazer, fazer tudo isso com a escova, aliás, você vai ser uma madeira ficar, sem nova, nova, depois passar o desmol para usar novamente, essa já está quase, sem pronta essa plástica. Então né, o, o, o foco desse vídeo aqui, era falar, sobre, sobre o reaproveitamento da, nessa madeira né, por exemplo, essa caixa aqui, eu estou fazendo para colocar no pilar lá. E alguém já me perguntou aí, em um outro vídeo aí, como, o que que nós fazíamos com a madeira que já foi, usada, sei que, para que que servia ela. Então, estou respondendo, através desse vídeo aqui, eu acabei respondendo, né, porque a maior parte das madeiras, 90% das madeiras, das madeiras que é usada na, na obra, 90% a gente reutiliza novamente, para fazer a transforma, desmancha, faz, e tudo é aproveitado. Por exemplo, eu vou, por exemplo, eu vou estar usando aqui, para fazer esse fechamento aqui, junto com essa de compensado, porque aqui vai ser cortada lá, em dois lugares lá, não vai entrar uma viva. Então, é toda, reaproveitada novamente, espero que vocês tenham gostado, e, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.